Sabe o que acontece quando ela cresceu? Filha, acorda. Bora, meu amor. Vamos acordando. Ai, mamãe. Ai, ai. Hoje é meu primeiro dia de aula. Epa! É, meu amor. Tá feliz? Muito, mamãe. Eu quero formar um monte de amiguinhos. É, vai ser muito legal mesmo. Olha, vai se arrumar, escovar seus dentinhos, arrumar seu material e vai tomar o café que tá em cima da mesa. Tá bom, meu amor? Tá bom, mamãe? Tá. Beijinhos. Vou me arrumar. Vai ficar bem bonita. Beijinhos. Beijinhos, filha. Tchau. Tchau. Meu primeiro dia de aula. Epa! Nossa, que sala linda. Bom dia. Bom dia, professora. Vou entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Vou tirar meu ar quando eu quero usar ele. Oi, meninas. Oi. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ana Júlia. Nossa, que nome bonita tia. Muito obrigada pelo elogio. Nossa, que menina mais prega. É mesmo. Coitada dela, meninas. Ih, problema é delas. E você quer se apresentar? Não, obrigada. Vem, você pode se apresentar. Tá bom, professora. Olá. O meu nome é Ana Beatriz. Nome mais feio de todos. Para de zoar com ela, Bianca. Desculpa, professora. Bom, pra quem me conhece, eu já falei meu nome, né? Eu tenho... Eu tenho... Seis anos. Minha idade que eu... Todo mundo tem seis anos aqui, né? E eu gosto muito de matemática. Legal. Pronto, professora. Hum, apresentação mais bonita. Pode ir. Bom, menina, está na hora do recreio. Epa! Recreio muito legal. Uhul! 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 Nossa, você sabe fazer muito... É... Sabe mandar muito de skate. Muito obrigada. Tchum, tchum! Olá, menina feia. Vamos lá aplicar com ela. Bora? Oi. Oi. Tudo bem com você? Uhul. Isso é para se aprender. Para não ficar metida. Ai, está doendo a minha cabeça. Bem feita. Tchau. Ai, está doendo. Ai, minha cabeça. Ai, meu Deus. Ai, menina, tudo bem com você? Ai, tudo bem. Ah, coitadinha. Está doendo a sua cabeça? Está muito. Vamos lá buscar um gelo. Obrigada. Diretora, pode pegar um gelo. Para quê? Para botar na cabeça dela. Ah, está doendo muito? Está. Porque as meninas me empurraram. Que meninas. Aquelas mentiras populares. Que feita?